24 horas de oração. Hoje, 24 de abril de 2020, a Junta de Missões Mundiais convida você, sua família, sua igreja, para que participem de uma jornada de oração de 24 horas. A partir das 17 horas, horário de Brasília. Você não pode perder esta ocasião. Nós precisamos orar pela obra de missões. Teremos a participação de diversos missionários que estão no campo. Você não pode deixar de interceder pela obra de missões mundiais. Você pode participar colegando-te ao canal da Junta de Missões Mundiais no YouTube, www.youtube.com.br. Eu quero lembrar para você, hoje, a partir das 17 horas, horário do Brasil. Nós temos um encontro de oração. Eu aguardo você, juntamente com a nossa família e equipe missionária, no nome de Jesus. Juntos, orando em favor de missões mundiais. Ao Senhor toda glória. A RIVEDERCI. DIO VI BENEDICA. A RIVEDERCI. DIO VI BENEDICA. Transcrição e Legendas Pedro Negri